Salmos 52 Por que te glorias da malícia, homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha molada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem e a mentira mais do que falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza. Antes confiou na mudança das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na carne de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizeste. Esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.